Temos informação ao vivo? É isso, um homicídio, ó, em Água Branca. O nosso correspondente, Marco Genilson, tem mais detalhes sobre esse crime. Ao vivo, aqui no Balanço Geral Manhã, temos estreia com o Marco Genilson. Seja bem-vindo à nossa equipe do Balanço Geral Manhã. Quais os detalhes? Situação aí perigosa, não é isso? Homicídio, mortes violentas sendo registradas no Piauí. É com você, Marco Genilson. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Tracy, Ednaldo Joaquim da Costa Veloso, de 34 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira, por volta das 22 horas, com vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, ele seguia em uma bicicleta da localidade Nova Vida, no sentido a cidade de Água Branca, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. A polícia foi acionada, mas ao chegar no local, Ednaldo já se encontrava morto. Três, Ednaldo já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no ano de 2022, em dezembro, que foi notícia aqui na TV Antena 10, e resistiu na época aos ferimentos, ficou com a bala alojada na região do pescoço. Mas não teve a mesma sorte de ontem à noite, onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A polícia trabalha com investigações de que seja um possível acerto de contas. Mais detalhes sobre este crime você acompanha na programação da TV Antena 10. Volto com você, Três. Obrigada, Marco e Genilson. Infelizmente, o mundo do crime é isso, né? Está sujeito a esse destino. A gente agradece demais. Você tem prioridade na nossa programação. Qualquer novidade sobre esse caso e outros, você aciona a nossa produção. Obrigada pelas informações. Ele que está lá em Hugo Napoleão e apurando tudo o que acontece na região, cidades vizinhas, Água Branca. Gente, homicídio registrado ainda ontem. Que situação, né?